Vale muito a pena, porque a qualidade deles é excelente, tá? Você vira assim, ó, fica uma luvinha. Ai, de leãozinho, gente, não aguento não. Agora, como é que faz isso? Eu não sei, porque eu sou muito nova nesse mundo ainda. Olha isso, se não dá vontade de morder. 159 as três pecinhas. De dinossauro, titias! De dinossauro! Oi, gurias! Tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns achadinhos da Carters na Riachuelo. Então, eu espero muito que vocês gostem. Assim, é a minha primeira vez no shopping procurando coisas de nenéns, assim, da Carters. Procurando roupinhas, né, mesmo, assim. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que vocês me acompanhem. E que vocês deem aí a opinião de vocês, do que vocês vão gostar. E ver se vocês têm o mesmo gosto que eu, enfim. Já tô quase surtando aqui, né? Mamãe de primeira viagem é assim. Então, gente, é isso. Espero que gostem e confira o vídeo. Gente, já cheguei aqui no shopping e agora eu vou aqui na Riachuelo. Porque eu gosto muito da Riachuelo, porque elas têm a linha da Carters, né? Então, não sei se é nesse andar ou se é no andar de cima. Mas eles têm uma linha enorme da Carters, que é uma das minhas marcas... Uma das minhas, não. Uma das marcas, né, mais famosas e favoritas que tem de bebê. Aqui, ó, gente, tudo isso aqui é Carters, tá? Tem até 10 anos, se eu não me engano. E essa marca aqui é uma das minhas favoritas, assim, que todo mundo comenta, todo mundo gosta. São marcas ótimas e eles vendem sempre em combos, assim, ó. Então, tem, tipo, 5 bores por 169 reais. Tipo, se você for dividir 169 por 5, vale muito a pena, porque a qualidade deles é excelente, tá? Esses aqui, ó, eu gosto muito. Na verdade, assim, eu nunca testei nada, né, gente? Nunca tive um bebê pra testar. Mas, assim, que minhas primas falam, minhas amigas falam e tal. Esse daqui é ótimo, porque ele tem esse protetor de zíper aqui, tá vendo? Então, você tem o zíper do Tip Top, ó. E aí, tem a proteção do zíper aqui com o botão pro bebê não se machucar e não ficar puxando também. Então, custa 99 reais um Tip Top. E aí, tem de vários tamanhos, né? Tem de 6 meses, 9 meses. E tem vários kitzinhos, assim, tem de manguinha curta. Olha só, que gracinha, gente. Manguinha curtinha. Esse daqui é pra 3 meses. Olha que pitoquinho isso. Aí, aqui é a linha de menina. Né? E de menino... Deixa eu ver pra onde que fica. De menino é pra lá. Aí, também tem coisa da Carter's pra menino. Mas, olha aqui, ó. Tem... Ah, não, gente. Newborn, ó. Recém-nascido. Recém-nascidinho. Um negocinho desse tamanhico. Bem pitico. E branco, né? É pra menina e menino. Então, ó. 169. E vem 4 bórezinhos. Ah, e ele ainda vira a mãozinha aqui, ó. Fica uma luva. Ó, quer ver? Aí, quando ele é recém-nascido, sempre tem as unhas afiadas. Você vira assim, ó. Fica uma luvinha. Muito legal. Branquinho. Todo branquinho. Body branco não tem erro, né, gente? Body branco. Todos os bebês usam muito e tem de vários tamanhos, ó. Aqui tem newborn, que é recém-nascido. 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses e até 24 meses. Ó, pra 2 anos. Olha que body grandão. E aí, deixa eu ver. Acho que não muda o valor. É, não muda o valor, ó. É 169. O kitzinho com 4 bórez. Seja o de 24 meses. Quanto o de recém-nascido. Eu acho meio injusto, né? Porque o body de recém-nascido vai muito menos tecido do que pra fazer o pra 2 anos. E é o mesmo valor. Mas, incrível, gente. Maravilhoso. Aqui, ó, que eu falei pra vocês que tinha opção de menino também. Olha só que gracinha, gente. Esse daqui também é recém-nascido. E, ó, esse daqui é do tema de dinossauros, ó. Aí tem dinossauros. Tem dois de bichinho e dois listrados assim, ó, sabe? E também vira mãozinha, ó. Vira luvinha com esse negocinho aqui. E aí tem também assim. E tem de manga curta, ó. Atrás tem o de manga curta. Olha que gracinha, gente. Muito, muito amor de manguinha curta. Mas daí o de manga curta vem 3. Não vem 4, não. Vem 3 e custa 119, ó. Então tá um valor super bom, assim. Tipo, dividindo 120 reais pra 3, fica 40 reais cada body. Sabendo da qualidade que tem carters, eu acho que vale muito a pena. Muito mesmo. Então tem vários kitzinhos assim. Ai, que lindo. Ah, não. Esse aqui é igual que eu peguei? Gente, eu acho que... Pera aí. Ah, ó. Aqui só tá 3. Aqui só tá 3. E aqui tá 4. Ó, 4. É... Por 169. Ah, eu acho que é assim, ó. Se você quiser levar 3, fica 119. Se você quiser levar 4, daí fica 169. Acho que é isso. Porque na outra realmente só tem 3. Olha que gracinha, gente. Aí tem outras estampas também. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. As outras estampas. Aqui. Muito lindinho, gente. Ó, esse daqui já é maior. Esse daqui é igualzinho a esse kit. Esse daqui é menorzinho. Esse daqui é pra 3 meses, ó. 3 mesinhos, gente. 169. Também vem 5 bodies. Esse daqui é 1, 2, 3, 4, 5 bodies. Por 169. Tipo assim, parece que é caro, mas não é. Porque vale a pena, sabe? Gostei muito. Esses aqui são manga curta. Tem manga comprida. Tem bastante opção, ó. Aqui tem outras cores. Ai, de leãozinho. Gente, não aguento não. De leãozinho ilustrado. Olha isso, cara. Que coisa mais fofa. Muito, muito gracinha. E a maioria é sempre nesse valor de 169 pra 5, que é 5 bodies, né? Então 5 bodies por 169. Olha esse. Nossa, esse aqui com certeza eu compraria. Olha que lindo. Pra 18 meses. São 5 bodies também, gente. 5 bodies também por 169. Olha que amorzinho. Verdinho assim. Aí tem listradinho. Ai, muito amorzinho essas cores. Eu gosto mais de cores claras do que cores escuras, ó. Que nem aqui tá muito escuro, assim. Eu gosto, mas não tanto. Eu prefiro cor clara pra bebê. Ai, gente. Como é que começa a resistir esses negócios? Me digam. Olha isso, gente. Um tip top com uma toquinha. Coisa mais fofa. E aqui tá dizendo que ele converte em alguma coisa. Ah, eu acho que ele... Não sei, gente. Tá dizendo assim que de tip top ele fica tipo uma jaquetinha. Agora, como é que faz isso? Eu não sei, porque eu sou muito nova nesse mundo ainda. Ah, e tem até uma meia, gente. Não acredito. Vem até uma meia no kit. Esse daqui custa 139. E aí vem o kitzinho do tip topzinho. Da touca e da meia. Daí tem outras estampas também, ó. Outras estampas muito lindinhas. E na barrinha ela é de elástico, ó. Ela tem elástico aqui na barrinha. Ela não tem o pezinho. O que é bom porque às vezes as crianças picham e ainda serve no corpo. Só não serve mais no pé. Daí é bom. Outro modelo que é bem famoso da Carters é esse que é tipo furadinho, tá vendo? Ele é furadinho assim, tem as texturinhas. E é super fresquinho, gente. Super fresquinho. Esse daqui tá por 169 também. E vem 4 no kit, ó. Vem um azul, lilás, o cinza e o rosa. De menina também. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Muito bonitinho. E aqui atrás... Ah, tem maiores, ó. Que gracinha. Esse daqui é tipo aqueles casaquinhos. Ó, tipo aqueles casaquinhos que abotoa aqui do lado. Aí você abotoa aqui um botãozinho. E o outro botãozinho aqui. Muito, muito gracinha. Ó. R$149,90, mas vem 3. Então fica R$50,00 cada um, né? R$150,00 dividido por 3. Fica R$50,00 cada um. Acho que também tá num preço bem legal. Que como eu falei pra vocês, a qualidade da Carters é incrível. Olha isso aqui, gente. Parece cor de Natal. Verde e vermelho. Gracinha demais, ó. De florzinha. Esse daqui de Ano Novo. Que é branco com coraçãozinho dourado. Ai, muito amor, gente. Deixa eu pegar aqui. E aí o de trás é de bolinha. Ai, não tem maturidade pra essas coisas não, gente. Gracinha demais. Ó, aqui tem outra estampa. E os preços não variam muito, tá, gente? Ó, R$169,00 aquele branco que eu falei pra vocês. R$139,00 esses aqui, mas esses aqui vêm só três. Então é por isso que às vezes é um pouquinho mais barato também. Então esse daqui, ó, também. Esse daqui é pra 12 meses, né? Já pra um aninho. E aí tem três estampas diferentes, né? De listrinhas, de florzinha mais nude, assim. E esse estampado de cor. E esse daqui que eu mostrei pra vocês antes, vem quantos? Quatro, ó. Esses aqui vêm quatro e tá por R$169,00. Como sempre. Esse daqui é tamanho recém-nascido. Bem pitiquinho. E aí, gente, além, claro, dos bores, né? Tem uma infinidade de coisas, assim. Tem conjuntinhos assim. Olha, gente, que fofo. Esse daqui tá R$139,00. Vem o pijaminha e a meia e a toca. Tem também só de toquinha. De zero a três. E tem, acho que, maiores também. E só a toquinha custa R$89,00. Essa aqui eu já acho que tá um pouco cara, sabe? Duas toquinhas por R$90,00 eu já acho que tá um pouco cara. Tem vários conjuntinhos assim também, ó. Tipo, vem dois bores e uma calça. Que tá por R$149,00. Então, também, eu acho que é um conjunto que vale mais a pena do que a toca, por exemplo, sabe? Que nem esses aqui, sai R$50,00 cada um, mas é uma peça de roupa toda, né? Tipo, R$50,00 uma calça, R$50,00 um body. Esse daqui tá R$90,00, R$89,90. Então, fica R$45,00 cada uma. Mas é uma toca, né, gente? Não é uma roupa, é só uma toquinha. Então, eu acho que dá pra gente fazer um balanço. Tem muita coisa da Carters incrível, mas algumas coisas eu acho mais pesada. Aqui tem babador. Muito gracinha, ó. Babadorzinho. E olha isso, gente. Eu, quanto menorzinha a roupa, mais enlouquecida eu fico, né? Meu Deus, eu sou dessas. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Meu Deus do céu, se a Tami não quebra a loja. Não, é a Tami, né? Então, pera que eu tô arrumando. Olha isso, gente. Olha isso, se não dá vontade de morder. Isso daqui é um body atrás, é um body de alcinha. Tá vendo? Um body de alcinha que vem com uma calcinha. Com uma calcinha e um vestidinho por cima. E aí, tipo, fica assim, ó, aparecendo a calcinha embaixo, a fralda. Ai, meu Deus, eu vou esmagar. Custa R$139. Ó, são três peças, assim. Então, são três peças por R$139. Que é igual esse aqui que eu derrubei, no caso. Muito, muito, muito gracinha, gente. Sério. Ai, ai. Quero ver onde é que eu vou. Ah, aqui não é mais Carters, não, gente. Aqui é Baby Way. Eu não sei se esse Baby Way é a marca própria de bebê da Riachuelo. Não sei informar pra vocês, mas vou pesquisar sobre, ó. Baby Way. E aí, tem bastante coisa aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Dá aqui, tudo pra lá. E tudo pra lá também. É tudo Baby Way. Que eu não sei que marca que é. É, eu não sei se é a marca própria da Riachuelo. Ó, tem umas coisas gracinhas, gente. Ó, que bonitinho isso. Olha esses tip-top. Que gracinha. E, ó, R$79. Então, por exemplo, da Carters, um tip-top é R$99. Da Baby Way tá R$79. Mas é mais seco, assim. Não é a mesma qualidade. Tipo, você pega um negócio desse e pega um tip-top assim, ó. Que tá R$99. Nem se compara o tecido. Esse aqui é muito mais gostoso. Muito mais confortável. E tem tamanhos grandes também, ó. Olha que tamanhão. Esse aqui é pra 4 anos. Tipo, pijaminha. Então, tem pra... A Carters vai, se eu não me engano, até 10 anos mesmo. Esse daqui tá R$119. Já é pra 4 anos, ó. Então, tem peças pra tamanhos maiores. Não é só pra bebezinho. A partir daqui, eu acho que já é de 1 a 4 anos. Olha, tem a plaquinha. De 1 a 4 anos. Da Carters mesmo. Mas é porque tem umas coisas, gente. Que é surreal de lindo. Olha, gente, a qualidade. O tecido é tão macio. Tão gostoso. Olha essa bermuda, gente. Então, ó. E geralmente vem os kitzinhos assim. Tipo, esse daqui vem o... Acho que é a Humper que fala. Posso estar enganada, gente. Como eu falei, ainda eu sou nova nesse meio de roupas de bebê. Então, aqui vem um macacão sem calça. Um macacão de shortinho. Com a meinha pra usar com tênis. Ai, meu Deus. Eu vou esmagar. E aqui um body. Eu acho que é um body. Deixa eu ver. Se é um body ou se é uma camiseta. Tomara que seja body. É uma camiseta. Ó. Uma camisetinha com um macaquinho e a meia. Que fica R$159. R$159 as três pecinhas. É... Tem que ver se vale a pena, gente. Eu até acho que vale porque é o look completo, né? Então, assim... Fica muito legalzinho. Muito gracinha. Aí tem de calça. Ó. Tem tipo a regatinha e a calça. E várias coisas. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Esse daqui já... São sempre... Geralmente são três peças. Dificilmente vem duas. Esse daqui é uma regata. Ó. Uma bermuda e um body. Ó. Então, uma regata. O body. E a bermudinha. Que fica R$139 também. Esse daqui é pra um a três meses. Ah, esse daqui é pequenininho. Esse daqui é pra três meses mesmo, ó. Gracinha. Mas eu não gosto muito de camiseta pra neném. Eu gosto de body. Pra prender embaixo da fralda. Eu acho que deixa o bebê mais confortável. Não fica escapando a camiseta por cima da... Da bermudinha ou da calça e tal. Aí também tem assim, ó. Também tamanho três meses. O cas... Ai, gente. Um casaco. Um casaco. Sério, eu vou... Morder muito isso aqui. Sério. Muito, muito. Muito, muito. Vai ser meu, pô. Eu vou poder morder o quanto eu quiser. Olha só, gente. Que não sei se é menino ou se é menina, né? Mas não importa. Vou morder igual. Muito gracinha. Então, esse daqui vem o moletom. Tudo bom. O moletom. Aí vem a calça de moletom aqui embaixo. Dá pra ver? A calça de moletom cinza. E o bórezinho azul. Sem mangas. Só de manguinha curta, assim, ó. E a calça embaixo. Então, vem as três peças, né? Um super moletom. Cabe minha mão dentro do moletom, gente. E custa R$149,90. Então, muito legal também. Olha que linda essas cores. Que gracinha, gente. Esse daqui vem... É um só? É, um só. Então, eu gosto quando vem kit. Quando vem kit, fica mais barato. Vale mais a pena. Esse daqui tá R$99,00. O valor dos tip-top da Carters é sempre esse valor. R$99,00. E vem um. Mas eu gosto quando vem kit. Que eu acho que vale mais a pena. Então, lindos. Ó, tem vermelho também. Little Brother. Ó, que bonitinho. Little Brother. Que gracinha, gente. Tem muita coisa. Olha isso. Tem assim de bichinho. Tem assim, ó. Também. Eu acho que os avulsos... É tudo R$99,00, gente. Os avulsos, ó. Olha esse. Que gracinha, gente. Nossa Senhora, tudo bom. Aí já maiorzinho, né? Pra três anos, assim. Aí já tem vestidinho. Blusinhas com macacão. Blusinha com macacão, não. O macacão de blusinha, né? Com shortinho, assim. O macacãozinho. Tem isso aqui. Acho que é um vestido, né, gente? Olha isso. Um vestido com a manga dobrada. Pra quanto isso? Dois anos, gente. Vê se uma minha criança de dois anos vai caber aqui dentro. Coisa mais gostosa. Então, gente. Eu acho que é isso. Deu um... Aqui na Riachuelo tem muita coisa legal. Ai, olha que lindo, gente. Olha dos bichinhos. E o macacão. De dinossauro. De dinossauro, titias. De dinossauro. Olha isso. Macacãozins. Ah, não, gente. Não acredito. Olha os babadores, assim. Gente, mas as coisas estão se desmanchando na minha mão. Eu acho que eu vou acabar esse vídeo antes que eu destrua a loja. E aí eu tenho que pagar tudo que eu tô derrubando. Que, gente, é muita coisa. É muita opção. Então, assim, tem que, né, colocar as ideias em ordem. Pra gente não surtar de tanta coisa legal que tem. Gente, é isso. Espero muito que tenham gostado. Tentei mostrar o máximo pra vocês aqui na Carters da Riachuelo, né. Eu acho que tem Carters em todas as Riachuelos, né. Claro que uma loja maior vai ter mais opções. Mas eu estou no Shopping Vitória, aqui no Espírito Santo. E aqui tem uma infinidade bem grande mesmo. Então agora eu vou dar uma olhadinha aqui. Com certeza eu vou levar alguma coisinha, né. Apesar de ainda não saber, né, se temos um Baby Boy ou uma Baby Girl. Com certeza alguma coisinha a mamãe de primeira viagem tem que levar, né. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Máscara tá aqui. Só tirei pra falar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Você disse que isso é algo que...